Alegria e muita descontração marcam as festas do povo cigano. O Clube Palhoça foi especialmente decorado para comemorar os 15 anos da Rayane, filha do Resende Nogueira e da Bruna. O evento, que teve início às 14 horas, se estendeu até a noite. A expectativa ficou por conta da chegada da aniversariante, que recebeu uma homenagem através do carro de som. O Padre Lucas Crispim foi convidado para fazer uma benção. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus de amor e de bondade abençoai a vossa filha, concedem-lhe saúde, paz, muito amor. E sempre acompanhado do carinho de seus familiares, ela seja ainda mais feliz nessa nova etapa de sua vida. Foi a primeira vez, algo inédito. Na semana passada, eu e o Cônigo Mauro tivemos uma reunião. O Resende, a sua esposa, marcaram uma reunião conosco. E eles, sendo ciganos, não sabiam do que se tratava o assunto. Foi uma conversa muito boa, cordial. Ele pediu o apoio dos padres, a sua família, aos ciganos, falando do projeto que já tem na cidade, que favorece os familiares e nos convidando para prestigiá-los aqui hoje, nos 15 anos da filha deles. Então, para nós é uma oportunidade. O Padre está sempre presente na vida das famílias, na vida do povo de Deus. E hoje é a primeira vez que eu dou uma benção de 15 anos para a família dos ciganos. Nós precisamos preservar a cultura, a identidade de cada povo. A igreja é muito clara na sua doutrina, a respeito daquilo que ela tem como dogma de fé. E também hoje o convite ao diálogo, ao respeito, às diferentes denominações religiosas, também aos diferentes povos presentes na nossa realidade. Eu vejo e parabenizo, porque é pela primeira vez que estou participando, a alegria deles, a beleza das roupas. Acima de tudo, são uma família. O que me chamou muita atenção, quando o Resende nos convidou, é que eu disse, ele disse, nós teremos uma festa apenas com os familiares. E eu disse, mas são quantas pessoas da família? E ele disse, aproximadamente 140. Então, eles se consideram mesmo membros de uma única e mesma família. Esse evento, faz 15 anos, então ela sempre pediu esse evento para a gente. Pai, pai, eu quero fazer 15 anos, eu quero uma festa, eu quero estar com um vestido de princesa. Então, hoje, Deus abençoa a gente, a gente está conseguindo fazer para ela, esse desejo dela. E a nossa cultura é uma cultura muito rica, então a gente consegue entrar de todas as culturas e ficar linda desse jeito. Fizemos uma homenagem para ela hoje, com o carro de som, toda a família aqui presente, e vão ter uma valsa. Eu estou muito feliz, porque isso é um sonho desde criança. E eu estou muito feliz, porque é uma festa que eu sempre quis, e estou adorando. Para comemorar esse momento especial, foram convidados membros da comunidade cigana das cidades de Andradas, Poços de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, Aguaí e Rio de Janeiro. Feito bem a caráter do povo cigano, como a gente gosta, bem glorido, bem vivo, né? O povo cigano é contagioso, e de criança aos mais velhos, você está vendo a festa aqui hoje, está vendo essa energia, energia boa. A Raiane ficou muito feliz com o vestido que escolheu para o aniversário, feito com muito carinho pela sua mãe. Eu sempre procurava os vestidos, para ver qual que eu ia fazer. Eu quis ele bem enfeitado, como cigano, eu queria um negócio mais chique, do jeito que eu queria. Valoriza muito. A história do vestido, eu bati o olho nesse pano e falei, mãe, eu quero desse jeito, com pedras douradas. Passa um filme na cabeça da gente, né? A gente é criança de colo, né? A gente tem, então, parece que não cresceu, né? Então, parece ser maravilhoso. A gente está curtindo esse momento ainda, a gente não tem como explicar. Você tem que passar para você sentir. Desejar para ela muita sorte, muita saúde, seja feliz. A família ama ela, é tudo de bom na vida dela. Queria agradecer a eles por realizar meu sonho. E vim falar que eu estou muito feliz pela festa e tudo, está tudo perfeito. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Está dando saúde para a gente, para a nossa família. E agradecer a vocês, a TV, que sempre está assistindo com a gente. O Padre Lucas também, e a todos que vieram na festa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto